Também, ao longo deste ano, de setembro, outubro, também inauguramos a segunda fase, também, que é necessária pelo Estado. Em Lajado, também temos uma proposta, agora, também, antes do final do ano, que inaugura já a segunda fase do Pacto Tecnológico. O Western Tech, lá em Rio Grande, no Pacto Tecnológico voltado às questões da Zona Sul. Então, existe uma série de iniciativas e nós conseguimos criar, com esse Pacto Tecnológico, uma governança, procurando fazer com que cada parte tenha a sua área especializada, procurando evitar a concorrência entre eles, e que a gente possa, como aconteceu nas nossas viagens internacionais, quando a gente dialoga com uma empresa, as empresas não querem se instalar num lugar isolado, elas querem se instalar onde tenham também recursos humanos capacitados. E a gente tem esse Pacto para crescer. E cada parte tendo a sua especialidade, que está ligada à capacidade que a sua universidade ou as suas universidades têm, torna isso mais fácil. Então, os Pacto Tecnológicos são empreendimentos, assim, que vão mudar o mapa do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma frase emblemática que a gente usa bastante, é que os Pacto Tecnológicos vão iluminar o Rio Grande do Sul do ponto de vista de inovação do Rio Grande do Sul. Pacto Tecnológico, as incubadoras que nós reorganizamos também, que haviam sido criadas, mas que tinham sido literalmente abandonadas. Então, são estruturas de inovação que a gente tem apoiado. Porque não basta ter uma universidade excelente, não basta ter uma empresa excelente. É importante que haja o diálogo entre a universidade, a empresa, o governo, a crítica excelente, para que a gente possa pensar em desenvolvimento local regional. Então, secretário, existem alguns setores das universidades públicas, da URI e da Pacto Weis, que criticam um pouco o que eles consideram uma certa preferência pelas comunitárias privadas na instalação desses parques. Primeiro, eu lhe pergunto, procede essa crítica? E como o senhor recebe essas críticas? E se isso tem a ver com a sua afinidade, com o ex-reitor de uma universidade comunitária, como o ex-reitoral, se essa facilidade de transitar no meio das universidades privadas facilitou essa instalação de parte tecnológica e assim, como é que estão? Primeiro, eu não estou entrando, eu sou pró-reitor de pesquisa. Pró-reitor, é. Eu acredito que isso não tem nenhum cabimento. Primeiro porque, obviamente, a gente não pode pensar as comunitárias, eu tenho que pensar as universidades comunitárias como públicas não estatais. Mas assim, isso tem que estabelecendo assim, a equivalência do investimento na educação pública, né? Com esses investimentos que estão relacionados à educação privada, né? De verdade, a crítica está mais ou menos... Então, obviamente, a gente tem que ver as comunitárias como públicas não estatais. Se a gente olhar, as três partes dos autoridades estão em instituições comunitárias. Nós temos três projetos em universidades públicas. Um projeto com a Unipampa, um projeto com a FURG e um projeto com a URGS. As universidades federais, elas têm muita dificuldade. Primeiro, algumas que, pela sua grandiosidade, que acreditam que talvez isso não seja o projeto prioritário, e que demoram, demoraram a pensar em estruturas mais densas para poder fazer essa ligação com as empresas. Até porque algumas universidades são muito departamentalizadas, isso também cria muitas autonomias e cria dificuldade das leitorias para fazer esse movimento mais centralizado. Outras também não estavam no universo, na visão das universidades públicas, fazer estruturas com inovação. Agora, a gente não pode frear o movimento que é um movimento, e as comunitárias, principalmente aquelas que estão no interior do Estado, aquelas que têm uma carência até de apoio, em detrimento ao ritmo das universidades públicas. Hoje, os editais, eles são públicos, são abertos. Nós vamos, até o final do governo, colocar mais de 50 milhões de reais em recursos para infraestrutura de parques. A gente tem apoiado projetos de todos, já apoiado o projeto da UUJ, já apoiado o projeto da FUJ, já apoiado o projeto da Unipampa, mas eu acredito que as dificuldades internas das federais, de toda a ordem, elas, das públicas estatais, elas criam dificuldades para a implementação de processos como esse. E nas universidades comunitárias, que talvez tenham uma ligação muito mais direta com a sua região, com os setores produtivos da região, isso surge. Grande parte, eu conheço muitas universidades comunitárias, grande parte dos conselhos de administração das universidades, é formado por representação das câmaras de comércio, das ACICs, das ACIs, então isso cria também uma sinergia, uma pressão, e também há a possibilidade de uma certa atividade. Não existe nenhum favorecimento, porque existe uma continuidade, inclusive o nosso governo erudou um credenciamento de parques tecnológicos que já tinham essas características. O que a gente fez foi ampliar o recurso, democratizar e fazer análise técnica dos projetos para sua apreciação. O Rio Grande do Sul, que é o qual é o lugar de destaque na área espacial. Quando a gente fala de polo espacial, é fácil pensar em um foguete decolando, um satélite sendo enviado ao Estado. Mas, quero perguntar, o Rio Grande do Sul, o que o Rio Grande do Sul pode contribuir na cadeia espacial nesse momento? Para que o Estado já está preparado? É, isso é uma coisa de me perguntar uma vez, se nós vamos poder fazer lançamento no governo de suas falhas. Se nós não faltamos nas aulas de físicas, a gente está dentro de base aqui, nesse nosso paralelo, 30, 30, 33, e vai dar alguma coisa principal. Nossa base de lançamento é o campo, e provavelmente os lançamentos vão ser feitos na Guiana ou até fora. Mas, a questão do que a gente pode contribuir. Por exemplo, existe um projeto que está agora, já foi submetido. O primeiro projeto desse polo espacial, que é um projeto liderado por uma empresa gaúcha, que tem a filial de uma empresa israelense, que nós tivemos lá em Israel assinando esse convênio, que é a Elbit Israel, aqui é a El, ligado à nossa antiga Aero-Morte, que montou um projeto que eles chamam de NMM, Micro-Satélite Multi-Missão Militar, ou Multi-Uso Militar. E são micro-satélites que também não significa mandar bolinhas para o espaço. São satélites que vão vir a 50 e 58 filhos. Existe uma capacidade de nós fazermos uma série de componentes, não apenas para aquilo que está sendo jogado para o ar, mas aquilo que fica em terra. Não apenas o componente direto do satélite que vai ser colocado, seja um placa, seja um componente de comunicação, seja um componente de rádio, de transmissão, mas também em todo o rastreamento que vai ser colocado aqui. E além de componentes para a própria aviônica. E a gente tem controle também de fazer componentes com os aviões brasileiros que estão sendo feitos pela Embraer, como aqueles da Força Aérea que podem ser reformados. Então, são componentes, tanto dos satélites que vão ser lançados, quanto das avaliações terrestres, principalmente na área de telecomunicações, na área de rádio frequência, também na área de motores de micropropulsão. Então, existe uma série de expertise que estão colocadas aqui. a gente tem que comentar isso nesse momento. É, eu tenho que comentar isso primeiro. Do ponto de vista político, uma grande articulação do Governo do Estado com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com a Agência Espacial Brasileira. Nós estamos conversando diretamente, dialogando, tentando saber quais são os próximos passos do Programa Espacial Brasileiro, quais são os índices de nacionalização, quais são as áreas que são estratégicas, e a gente fazer essa costura com os nossos setores produtivos e academia. Segundo, no ano que vem, provavelmente, a gente tenha já editado, por parte da Secretaria, voltados à área espacial. Eu estou falando da área espacial, não apenas da área espacial, porque também estamos de olho na questão da aviônica, embora o nosso povo tenha esse caráter também espacial. Então, atende, induzir financiamento, que não é financiamento, é fomento, articular com o Governo Federal, principalmente com a TINEC, que é o grande contratante de projetos, manter essa relação direta de técnicos da TINEC estarem constantemente vindo aqui, explicando, mostrando, apresentando, analisando os outros projetos, para que a gente possa transformar essa capacidade de produção que a gente tem em projetos reais. Secretário, a sua pasta também é responsável pelo ProUniRF, que é a versão gaúcha, do Programa Universidade para Todos do Governo Federal, que dá bolsas de graduação para alunos que estarem na escola pública, alunos carentes. Esse é o segundo ano do Programa. Eu queria que você fizesse, a gente está encerrando o princípio, eu queria que você fizesse, do lado final, um balanço desses dois anos do Programa, como é que estão as águas que estão sendo ocupadas, quais as áreas que são destinadas mais águas para esses alunos? É, mas é só uma pergunta que eu sei que fosse certo para quem ainda está seguindo a faculdade, quais são os cursos mais requisitados pela indústria de inovação também? Para quem está na dúvida, poder fazer o vestibular mais voltado a essa questão, para quem já tem essa inclinação pelo setor de inovação tecnológica também. Vamos juntar as outras perguntas, que vai ser atento da gente. Quando o Governo do Estado pensou, dentro do fato da escola educação criar o ProUniRF, não é um projeto que a gente queria comprar a vaga das comunitárias. Primeiro, a gente foi à UED e viu a capacidade que a Universidade Estadual tinha, e nos cursos que têm capacidade, a gente tem comentado e ajudado lá. Agora, existem cursos que a Universidade Estadual não tem capacidade de, ou não tinha a capacidade que pode ter no futuro. Então, são algumas áreas como a área ambiental, a área de redes de computador, a área de informática, a área de engenharias metal-mecânica e metalúrgica. São áreas mais duras. Só que o ProUni, ao invés de apoiar os estudantes em cursos de longa duração, apoia os cursos tecnológicos. São cursos de dois anos e meio a três anos, porque nós estudamos os profissionais o quanto antes. Então, o ProUni tem esse foco em cursos tecnológicos, e as comunitárias ajudam a fazer esse movimento no interior do Estado. E nós estamos conversando com o Governo Federal agora, para que essas cerca de 500 bolsas que hoje estão rolando, a gente coloque em torno de 2 mil a 3 mil bolsas. Então, uma conversa com o MEC, para que a gente possa disponibilizar parte das bolsas do ProUni Nacional para o ProUni Gaúcho. Só que nós faríamos uma diferença significativa. A contrapartida do Estado seria uma bolsa de permanência, ou seja, fazendo com que o aluno, além de estudar, ele tenha a condição de se quitar nas regiões. Esse é o dever de ser um certo. Ok. Secretário Kleber da Nó, agradeço a sua participação aqui na Crente à Frente. Agradeço também os nossos colegas jornalistas e, principalmente, a sua audiência. O Crente à Frente volta na próxima semana. Até lá. Meu Heart videos